Eu vou tentar fazer uma loucura no Insane agora, clã Vou tentar fazer uma doideira Eu quero tentar fazer um dólar, um dólar Virar uma faca Eu não tô louco! Então vamos lá, clã Ó, tamo aqui no Insane com 20 dólares E a gente vai precisar deixar tipo até 60 vezes, tá ligado? Que é a faca mais barata, eu acho que é um 60 dólares Vamos ver quanto que é a faca mais barata Navaja, 61 Então a gente vai ter que deixar até 61x, velho Um dólar Eu vou tentar transformar um dólar em uma faca, velho Quem quiser entrar no Insane, o link tá no comentário fixado Aí você entra aqui no Insane e se você quiser depositar Você usa o cupom SALLO, S-A-O-L-L-O Que você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito E se você quiser 30% de bônus em todos os seus depósitos Você usa o cupom SALLO30 Que você vai ter em todos os depósitos 30% Só que toda vez tem que usar o cupom também É Então vamos lá, rapaziada E tá rolando um sorteio bem foda aqui no Insane também, Clã Que é o sorteio dessa Butterfly, ó Pra quem quiser participar, o link do sorteio também tá no comentário fixado E pra você participar desse sorteio é basicamente só você entrar no Insane, ó Você clica aqui, ó E usa o cupom SALLO Só isso, você entra no Insane, usa o cupom SALLO, S-A-O-L-L-O, volta lá pro site e tá participando do sorteio Uhuuu! Vamos lá, Clã, vamos tentar fazer esse 1 dólar Olha quem tá indo comigo nessa cal, velho É o Barbudinho, é o Barbudinho Galera, entra aí no Insane, coloca um dolinho pra tentar fazer isso junto com o SALLO Tipo, ó, já vieram 3 vezes, tipo, é muito alto, né 10, 6 e 7 Só que nenhuma passou, sei lá, nenhuma passou do 10 mesmo, né Porque esse daqui crashou no 10.01 A gente tem mais 8 tentativas de conseguir essa faca, velho Qualquer coisa eu coloco um pouquinho mais de dinheiro, mano Qualquer coisa eu coloco um pouquinho mais de dinheiro pra gente tentar Eu quero bastante tentar fazer 1 dólar e virar a faca, mano Puta, que parola, crashou no 36, velho Se f... 36, mano, seria... Se eu tivesse tirado no 36, eu teria 36 dólares, né Porque a gente tá apostando de 1 em 1 36 vezes 2, a gente conseguiria a faca Então, se eu tivesse tirado no 36 Deixasse tudo que a gente tirou até 2 Isso teria dado bom Olha, teria dado bom mesmo Mas tá, nossa cal é de 1 a faca sem parar 1 a faca Esse daqui é o Barbudinho, clã É viewer da live É viewer da live A gente tem que torcer pra ele também Pelo amor de... Fé que vai passar... Ó, mano O site tá numa maré de sorte Que pra quem tá apostando igual pessoa normal, né Tá dando bom Que olha aqui 5x, 7x, 2x, 3x, 2x, 7x Então pra quem tá apostando no 2 No 2, safe Multiplicando dinheiro toda vez Já ganhou 1, 2, 3, 4, 5 6 vezes seguidas E aí E aí E aí E aí Fala dele, fala dele rapaziada Um dólar virou uma faquinha de 70 E o Barbudinho veio na cal Mais um mano veio na cal comigo, velho Mais um, olha, teve outro Tem vários, mano Tem vários aqui no chat da galera da live que foi na cal E vamos pegar essa faca, velho Porque essa faca aqui, ó Vai ser destinada pra vocês Todo mundo que entrar no Insane E usar o cupom Saulo vai concorrer a essa faca Aí, ó, o mesquinho está pronto para retirada Aceitar Tá aqui, ó, mano A faquinha, ela veio testada em campo Vale 450 reais Mano, um dólar virou uma faca de 450 reais Mano, quem apostou 10 ganhou 3.510 É tipo isso, mano Se alguém apostasse 10 dólares até 350 Ela ganharia 3 mil e poucos dólares Só que é muito difícil a pessoa deixar Tipo uma quantidade muito alta Até 350 Tipo 10 dólares até 350 É doideira pra caralho Olha o Barbudinho, ele foi de novo, velho Vamos, Barbudinho Eu quero ver você ganhar na segunda faca, velho Eu quero ver você ganhar na segunda faca, Barbudinho Vamos, não tira Não tira antes da faca, Barbudinho Vai, Barbudinho Não tira antes da faca Ó, 350 350 A gente ganhou a faca Vai até a faca Mano, Barbudinho vai ganhar duas facas Ah, filha da faca Ah, mano Ah, não Ah, não Mano, vamos fazer o seguinte Vamos tentar uma segunda faca, então Com o que restou aqui Vamos Na hora que aparecer a faquinha aqui Eu tiro Se, claro Se aparecer, né Ganhamos mais uma faca Ó, eu sei de algo Mano, ganhamos mais uma faca Só que na verdade não Pera aí, pera aí Vou tentar transformar Só que entrou em bônus aqui, né, velho Entrou em bônus Mas pera aí Vamos tentar ganhar a faca aqui Ganhamos mais uma faca, velho Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar também Aí, ó Retirar Não vai ser uma faca Pra quem usar o cupom Saulo Não vai ser uma Vão ser duas Ah, tem que entrar novamente Por que que não tá dando? Por que que não tá dando? Erro A skin não está disponível Opa, pera aí A gente faz o seguinte Já Não tá disponível Não tem importância, velho Não tem importância A gente pega outra faca aqui Problema A gente pega essa outra navaja aqui Então, galera Já entra aí no Insane E usa o cupom Saulo S-A-U-L-L-O Porque, mano Eu transformei Um dólar Em uma faca E ela já tá no meu inventário Já tá no meu inventário aqui, ó O que sobrou Que era 15 dólares Virou outra faca Então eu fiz duas façanhas 15 dólares virou uma faca E um dólar virou uma faca também Aí, ó Já chegou a faquinha, ó Já chegou a faquinha aqui Mais 400 Então vai ser, mano Duas facas Uma de 445 reais E a outra De 415 reais Serão essas duas Essas duas faquinhas aqui, ó Safe do safe do safe E, mano Tá criado aqui Esse link Desse sorteio Tá no comentário fixado Vai ser o sorteio Dessas duas faquinhas E pra participar Basta usar o cupom Saulo No Insane E colocar o seu trade link Só isso, fechou? Então, mano Vamos dar uma olhada Nas faquinhas lá dentro do jogo Tá aqui, clã Dois novos itens do inventário Faca navaja E faca guti-hook Vamos ver as duas Lá dentro do jogo Primeiramente A faca guti-hook Da hora, velho De graça Tem gestão na testa Tá louco, mano Quando eu não tinha faca Quando eu não tinha nada Era um sonho Conseguir uma faquinha dessa, velho E aqui, rapaziada A vanila Navaja vanila Ó É bonita pra caramba Deixa aí nos comentários Qual das duas facas Vocês querem ganhar Se é a guti-hook Ou a navaja vanila Deixa aí nos comentários Ó, a galera da live aqui Já tá respondendo A navaja, a navaja Guti-gut-gut E deixa aí nos comentários Qual que você quer Meus queridos Eu vou indo nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Mens Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma